É, solução de problema, não é o Iratandrade? É, a gente mostrou aqui no Terra do Mandu, no Mundo News, no nosso site, problema relacionado ao transporte público, ao transporte de estudantes, principalmente daquele setor ali do bairro Curralinho, Vergane, onde mães reclamavam bastante pela falta do transporte nesse início de ano. Após a reportagem aqui no Terra do Mandu, com todo o devido cuidado de ir atrás dos responsáveis, no caso a Prefeitura de Pouso Alegre, o problema foi solucionado e os moradores agradecem a solução do problema que agora tem transporte para os moradores ali, os alunos daquela região. Boa tarde, meu nome é Bárbara, sou moradora aqui do bairro do Curralinho e falo em nome das mães do Curralinho e do Jardim Canadá. Deixo aqui meus agradecimentos ao Terra do Mandu, que nos ajudou a chegar em muitas pessoas através da mídia a respeito do transporte público que hoje já funciona nos nossos bairros. Oi, pessoal! Hoje nós temos o transporte escolar adequado para atender as crianças do bairro do Cidade Vergane, do Curralinho e do Canadá. E isso foi possível não só pela organização das mães e da associação de moradores, mas também porque a gente teve o apoio das mídias. Então, eu queria aqui agradecer ao Terra do Mandu por ter feito a cobertura dessa luta, ampliado a nossa voz e foi isso que garantiu essa força e a possibilidade da gente ter hoje conquistado esse direito. Então, estamos juntos! É uma conquista muito grande. Quero agradecer em especial a Bárbara que carregou a bandeira dessa luta do Curralinho e a todos nós do Vergane, as mamães do Vergane que não largaram a mão. A Jéssica, a Dani, a Beth, a Edilane do Jardim Canadá, a Lívia junto da associação. E a gente, e a mensagem é essa, gente. Ninguém larga a mão de ninguém, porque junto a gente consegue muito mais. Exatamente. Tem que ter a mobilização da comunidade para resolver os problemas. E tem que reclamar, porque tem aquelas questões que, às vezes, o poder público nem está sabendo o que está acontecendo, né? Tem vereadores para fiscalizar, tem a população para fiscalizar e tem que avisar mesmo. E, às vezes, mesmo com o poder público sabendo, às vezes, não age de maneira rápida, porque não existe uma pressão. Por isso, é importante, sim, a população mobilizar. E o jornalismo, nós, Terra do Mandu, é serviço público, de utilidade pública. Estamos aqui para isso, para servir a comunidade através da prestação do serviço de informação, de jornalismo sério. E o jornalismo sério é colaborativo. Você pode sugerir sempre reportagens através do nosso mando zap 3025-01-38, que a gente vai checar a informação, vai saber se o problema existe. O problema existindo, a gente vai cobrar as instituições, os órgãos, as autoridades que têm o poder de resolvê-lo. O problema existindo, o problema existindo,